o pessoal começando mais um vídeo para você está ventando tá vindo temporal chuva mas a gente tá gravando para vocês pessoal então só o joinha aí já tá bom demais né besouro você mesmo olha rolando aqui não segura mais não vai embora a gente tipo uma bolinha hoje pessoal estamos comemorando o aniversário do besouro tá de aniversário hoje né besouro 75 anos carinha de 80 é a sua novinha josel na câmera na forma de calhar hoje é meu aniversário se quiser mandar presente já comi um pedaço de carne lá já um bolo e doce brigadeiro e refrigerante amanhã acho que a gente é criança para dar brigadeiro pessoal cheguei lá tinha um no bolo de luto para fazer a fronze é é é é eu tô brincando não é a dor você sabe lá não vou falar coisa de time não se fala é flamenguista para o mesmo que ele não fale ele tá com dois corinthians aqui né josel e vem para o flamengo meu deus vamos descer a ladeira gente aqui nós uma casa lá embaixo eu falei que não ia gravar mais essa casa mas tô retornando de novo gente né tá tendo muito temporal chuvoso tá dificultando pra gente gravar os locais mais longe então na verdade a gente veio repetir esse local de novo mas eu acredito que é um local sem que teve já bastante manifestações e vale a pena vamos ver se ela tá com a lanterna pessoal preste outra marca no churro semana inteira pois é essa casa é cabulosa cara a nossa que vento gelado essa casinha aí cabuloso né casa centenária muito antiga essa casa eu fiz um eu fiz no caça supernatural no domingo eu fiz um drone aqui então voltamos novamente para um contato pessoal porque eu acredito que aqui se abriu um portal desde muitos anos que a gente gravou aqui a gente fez o jogo do copo pessoal foi o único jogo do copo que a gente fez no caça e foi nesse local e aconteceu muitas coisas no jogo do copo estourou o copo e aconteceu também dele ameaçar os integrantes né e eu posso dizer para vocês é aterrorizante o local mesmo tem uma sensação que tem uma energia obscura que tem algum espírito malvado assim que cuida do lugar sabe e aqui também aconteceu o fato de uma família que perdeu uma criança perderam uma menina ela faleceu então assim tem muita história acontecendo essa casa e por isso que eu gosto de voltar aqui para gravar porque sempre acontece manifestações aqui e aí daí bisou gostou da casinha boa cara pior pior do que a casa eu tenho medo de mato cara e aí ó joel a casinha ela já tá caindo né não está caindo na área dela mais um tempo já não tem mais e aí 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 e cuidar de pisar no chão e catapô e aí e aí e senha e aí e aí e aí e aí o serviço a altura que é aqui ó pisa dá pra perceber que é o lado da patilha ali olha ali embaixo tá a altura o senhor jesus dá uns 5 metros desligou os giga Não é isso da casa nascendo. Nossa, caramba. Tem um matão aqui, velho. Volta. Que assustador, velho. Aí é bem... O Zéu, nós já pisei. O Zéu é leve. O Zéu é leve. Meu irmão, tô falando dele e eu já dá um peso a mais, né? Não, onde eu peso... O Zéu pesa 35kg. Acho que é menos... Acho que dá uns 50kg. Ó, você viu que aqui, antigamente, que eu sempre gosto de mostrar, aqui era o banheiro deles, cara. Antigamente. Essa coisinha? É. Só assim... E era chique, hein? Porque tinha dois, né? Fiz barulho. Tá louco? A última vez que a gente teve, tinha um ritual lá também, besouro. Ah, não, cara, mano. Então, a casinha... Oi! Caralho, mano. Bonitinho. Era um rato, velho. Você viu o ratinho? Aham, graças a Deus que era um ratinho. Viu? Eu acho pesado que isso vai tentar passar um... Um espectro aqui. Na casa, né? Se tem alguma coisa... Vamos passar, então? Vamos. Passando o espectro rapidinho, gente. Porque eu nunca passei o espectro nessa casa. Então, agora eu vou passar. Pra ver se capta alguma coisa. Nem que seja rapidinho mesmo. Só pra gente ver se... Se tem algo... De diferente nesse lugar. Bem aqui que tinha umas velas de... Uma gíria. Não tem mais nada. Não tava pegando nenhum tipo de espectro. É, puseram aí. É, puseram aí. Ó, pegou. Pegou? Pegou uma coisa ali na parede, cara. Ah, não. Cara, deve ser um fantasma, velho. Ele só se materializou. Uhum. Tinha pegado ali, ó. O espectro. Vê nessa parede. E bem perto das velas, besouro. Escutou isso? Escutei. Cara, ele apareceu e sumiu e não voltou mais. Mas já deu pra perceber que tem... Fantasma aqui dentro da casa. Ele tá presente aqui com nós. Porque captou o espectro dele. E aí... E aí... E aí... E agora não pegou mais. Ele sumiu. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Hora do Spirit Box A comunicação com o espírito A gente já captou através da câmera de espectro Um espírito Que tá naquela sala Um ventania estranho Estranho, né? E pra trás lá Se fosse tipo um vento Mas só ventou lá em cima Olha o mato aqui, ó Você viu o barulho de vento? Cadê o vento? Tipo, tava dando um... Tipo, se fosse um temporal lá O que foi isso? Ó Sei lá, vamos gravar o Spirit Box Cara, eu tô tudo arrepiado Tem um espírito aqui no local Eu sei que tem, já captou na nossa câmera De espectro Eu tô aqui Eu tô aqui Nossa, caramba Foi inítido Você tá aqui aonde? Qual parte da casa você tá? Aqui? 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 Aqui, meu Deus Aqui é onde? Tô aqui Tô aqui Tô aqui Você tá perto da janela? Nessa outra sala Onde eu tô batendo com a luz? Tô lá Tô lá Nossa, cara Nítido E você tá fazendo o que nessa casa? Eu queria saber de uma coisa Fala um... Né? Quando a gente fez aqui um Spirit Box Falou que tinha um portal aberto É verdade sobre esse portal? Certo Certo Meu Deus do céu E esse portal está aberto até os dias de hoje? Certo 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 Está sim Nossa O portal tá aberto, pessoal Então tem mais Espíritos Não é um só, Besor José Tem muito mais Quantos Espíritos tem dentro aqui dessa casa Que saíram pelo portal? Sim Sim Ele falou Tá, mas são quantos? Quantos? Você sabe me dizer? Centenas Centenas Tá feio o negócio aqui, Senhor Meu Deus do céu Centenas de Espíritos saíram do portal Caraca, mano E eles são todos seres do mal? Sim São Sim São Raças Cara Que casa Cabulosa, mano Tá muito E o que que a gente pode Se a gente rezar aqui Dentro dessa casa Eles vão ficar incomodados com a oração? Não Não Pô Não reza Só não lembra que nem tinha que a casa que eu não rezei, né? Não, aqui a gente tá rezar, né? Nós lascamos todos, né? Aí Certeza Mas agora não é proteger Eu acho que Ô, viado Ó, cara Que que parecia ali Cara Tinha alguma coisa me sondando ali, cara Olhando direto pra mim, cara Ô Tipo Ô, eu vi tipo Dois olhos olhando, cara Caramba, você é louco Dois olhos Você é louco? Eu tô falando sério Tinha dois olhos olhando, cara Falou demônio no Spirit Box Ó, demônio Cara Meu Deus Essa casa aqui Contém bastante portal aqui, cara Pelo amor de Deus Ó Escutou? Você escutou? Deixa eu desligar o Spirit Box Você tá fazendo barulho? Vozes? Ô, besouro Você é louco Eu vou fechar aqui, cara Vamos lá Tá no conchor Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Cara Tinha um negócio com o chifre, cara Tinha um negócio com o chifre, cara Tinha um negócio com o chifre Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu nunca vi um negócio com o chifre, cara Porra 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 do céu Eu nunca vi um negócio tão frio Eu nunca vi um negócio com o chifre, cara Foi aquilo que pegou o besouro Foi aquilo Vamos reze Vamos rezar, besouro Pelo amor de Deus, vamos rezar Vamos rezar Vamos rezar, cara Ele te puxou pelas pernas Ele te puxou pelas pernas, cara Cara Puxando o tamanho Eu não conseguia puxar ele, cara Cara, eu senti uma mão, cara Uma mão forte, cara Me pegando Cara, eu nunca passei por isso, cara Ô, besouro A hora que eu olhei no quarto, besouro Tinha uma sombra, tipo um chifre, assim, cara Foi o que pegou, cara Nossa, olha o que pegou na perna Que sentiu um troço bem quente, homem Um troço feio Ó Escutou a próxima voz? Vem, cara Meu Deus, cara Vamos rezar e sair daqui, cara Se não, ele vai pegar nós, cara Ô, Jesus Ô, Jesus Cara, eu nunca vi um negócio desse, cara Cara, cara do céu, mano Ô, José Eu tô tremendo, senhor Não pare de nós, hein Sai daí, cara Meu Deus do céu, cara Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu vi um troço com chifre, cara Nossa senhora, velho Foi, foi, foi no céu Besouro Cara, tinha um negócio com chifre, cara Tinha um negócio com chifre Naquele quarto eu vi Meu Deus do céu Cara do céu Eu vi um negócio com chifre, cara Tinha um negócio com chifre, cara Tinha um negócio com chifre Tinha um negócio com chifre Cara do céu